Então, recentemente o JR Notícia mostrou uma matéria pra você que nos acompanha, a realidade do Centro Cultural, cobrando do município e mostrando a realidade que estava e está o Centro Cultural. Com isso, a Prefeitura Municipal do Seu do Bonfim, através da Secretaria de Cultura, buscou mecanismos para tentar requalificar, como você pode ver, tem aí a requalificação e reforma do Centro Cultural Ceciliano de Cavalho. Valor da obra, 478.249,21 centavos. Recursos próprios, está aí o contrato, o prazo de conclusão de 120 dias. Pra você também ter mais informações, na sexta-feira teve essa assinatura de ordem de serviço e requalificação do Centro Cultural. Na sexta-feira esteve presente o Prefeito Lércio Júnior e o Secretário de Cultura, que falou, e você vai acompanhar agora. Boa noite, Matheus, boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Pra nós, um momento ímpar, um momento especial, né? Acho que não apenas pra mim, mas pra todos os fazedores de cultura, para todos os artistas, para todos que respiram cultura, que gostam da cultura. Momento muito importante, né? Reforma do Centro Cultural, mais 16 anos aí parado. E foi um pedido da população, em todos os governos que passaram. E nessa gestão, com certeza, a gente está atendendo esse pedido. Hoje aqui nessa noite, muito especial, muita gente aqui participando. E aqui vamos hoje também falar das ações da Secretaria de Cultura, muitas coisas que desenvolveram. Mas eu acho que o primordial de todas as ações da Secretaria é o diálogo. Tudo foi feito na base do diálogo, na conversa. Isso nunca foi diferente. Qualquer discussão, seja agora na Lei Paulo Gustavo, que está injetando mais de 600 mil na cultura do Senhor do Bonfim, e na reforma do Centro Cultural também. No mais, daqui a pouco, além de falar das ações da Secretaria, vamos falar sobre esses investimentos que estão sendo realizados nessa reforma. É um prazo de 180 dias, meio milhão de reais investido. E a gente está ansioso para que comece logo em breve, para que todos os finais de semana a gente possa receber ações de cultura. A reforma do Centro Cultural é recursos próprios, recurso de economia, do dinheiro de vocês. Nenhum centavo da Lei Paulo Gustavo será utilizado na reforma do Centro Cultural. Então, meus amigos e minhas amigas, eu preciso deixar aqui também uma coisa importante. Nós vamos fazer a reforma física. Vai precisar trabalhar em três vertentes. A questão de iluminação, a questão de sonorização e a questão de um LED. Essa não entra nesse problema. A gente vai reformar o Centro Cultural. Eu vou começar a correr agora atrás de dinheiro para comprar o som, a iluminação e também a questão do LED. Para quando vocês forem apresentar, não tem que ir alugar o som, não tem que alugar uma luz e não tem que alugar um LED. Já está tudo lá no Centro Cultural. Começo a partir de segunda-feira com o secretário Wesley. Essa luta de bater na porta dos deputados, de bater na porta de quem quer que seja, para a gente conquistar esse recurso, para nós instalarmos no Centro Cultural. Obrigado. Obrigado.